Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas num mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 de largura. Vamos lá, então. Vamos desenhar aqui o terreno da vida real. Terreno da vida real, vou botar aqui, ele é o real, porque provavelmente a gente vai utilizar uma escala e vai ter o desenho. Então a gente tem comprimento de 20, comprimento igual a 20 metros, e largura é 8. E agora vem aquela discussão de sempre. Professor, eu nunca sei o que é o comprimento e o que é a largura. Eu sempre me confundo. Como é que eu faço para saber isso? Galera, isso aí é dúvida geral, comprimento e largura. Vamos entender qual é a diferença entre os dois? A diferença é o seguinte, presta atenção que é muito difícil, é muito difícil. Qual é a diferença de comprimento para largura? Não tem diferença. Olha só que difícil que é. Não tem diferença, inclusive a questão poderia ter escrito que a largura é 20 metros e o comprimento é 8. Poderia. Nada nos diz que tem uma regra que o comprimento tem que ser o 20 e a largura tem que ser o 8. O comprimento é o que está na horizontal, a largura é o que está na vertical. Não. Não existe distinção entre comprimento e largura. Eu poderia ter escrito ao contrário. Poderia. Inclusive, o Enem já fez ao contrário também. O que existe é uma cultura. Existe o que é mais provável de acontecer, que é o quê? O comprimento ser a maior dimensão entre as duas, comprimento e largura. Que é o caso que foi utilizado aqui. A maior é 20 metros, chamou de comprimento. A menor chamou de largura. Mas não tem regra técnica ABNT que diga isso, não. Eu poderia ter trocado. Inclusive, se vocês olharem as questões do Enem, tem questões em que o Enem chama o comprimento a menor das dimensões. 8 metros, por exemplo, e a largura 20. Por quê? Porque não existe distinção. Então, não tenham mais essa dúvida. Ah, pessoal, nunca sei qual que é qual. Essa questão definiu para nós, então a gente não pode mudar. A questão definiu que isso é o comprimento e isso é a largura. Mas poderia ter definido ao contrário. Vamos lá. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 para 200. Então, eu vou desenhar esse cara aqui numa maquete. Ele vai ficar pequenininho, aqui assim. Então, a maquete eu vou chamar de desenho. Porque a gente sabe que a escala relaciona o mundo real com o mundo do desenho. E essa aqui é a escala. E nessa questão, a gente vai usar aquela manha que eu expliquei para vocês em algumas questões atrás. Acho que foi na prova de 2012. E quando a gente tem uma escala que é desse tipo aqui, 1 para Tananã, que é o mais normal que existe. Mas a gente viu que pode ter escalas 2 para Tananã, 3 para Tananã também. Mas quando é 1 para Tananã, a gente pode usar esse diagrama de conversões aqui, galera. A gente faz uma conversão do desenho para a realidade. Da seguinte forma, eu sei que a realidade tem que ser maior que o desenho nessa situação. Porque isso aqui é uma escala de redução. Eu pego a realidade, reduzo e tenho o desenho. Então, se eu sei que para sair do desenho e virar a realidade, eu tenho que aumentar, esse aumento vai ser multiplicando por alguma coisa. Porque é a multiplicação que faz aumentar. E que coisa é essa que eu vou multiplicar? É exatamente esse 200 que está aqui. Então, eu sei que a escala, quando é 1 para Tananã, eu pego o valor do desenho, multiplico por 200, eu tenho o valor da realidade. E se eu quiser o contrário, sair da realidade e voltar para o desenho, eu uso o mesmo número, que é 200, só que uso a operação contrária, que é a divisão. Galera, isso aqui não é um diagrama de conversões? Então, vale para a escala também, quando a escala está desse tipo aqui. Ah, e se a escala não estiver desse tipo? Se ela estiver 2 para 500? Daí, tu não usa direto essa manha. Tu faz o quê? Tu primeiro divide, porque isso aqui é uma fração, né? Divide por 2 dos dois lados. 2 dividido por 2 vai dar 1. 500 dividido por 2 vai dar 250. Daí, tu vai ter a escala no formato 1 para Tananã. Daí, tu usa essa manha aqui. Então, dá para usar também quando é diferente, mas tem que transformar. Então, vejam que desse jeito aqui, eu consigo resolver rapidamente. Eu vou pegar aqui a realidade, que tem uma largura de 8 metros da realidade. Eu vou dividir por 200 e chegar no desenho. Daí, eu consigo saber qual é a largura do desenho e qual é o comprimento do desenho. Só que, olha só, ele pergunta a medida do comprimento e da largura, respectivamente. Então, o primeiro é comprimento e o segundo é largura. Vejam que é importante a gente saber a definição que ele nos deu para comprimento e largura, porque ele quer na ordem, ó. Primeiro o comprimento e depois a largura. Em centímetros, ele quer em centímetros. Então, a gente vai fazer o quê? Antes de nós usarmos esse diagrama, a gente vai converter o metro para centímetros, porque esse diagrama não altera a unidade. Se eu pego esse diagrama, a realidade eu pego em metros, eu divido por 200, eu vou achar o desenho em metros. O diagrama mantém a unidade. Então, vamos lá, como é que a gente converte de metros para centímetros? A gente sabe que um metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, sabendo isso, a gente desenha o diagrama de conversões. Aqui, ó, para ir de metro para centímetros, eu vejo que o número 1, para virar 100, multiplicou por 100. E, ao contrário, usa o mesmo número, só que com a operação contrária. Então, eu vou pegar, ó, a largura está em metros. Metros para centímetro, multiplica por 100. Então, 8 vezes 100 vai dar 800. Então, descobri que é 800 centímetros de largura. E aqui, mesma coisa, está em metros, multiplico por 100, vai dar 20, 0, 0, né? Bota dois zeros aqui quando multiplica por 100, ou seja, vai dar 2 mil centímetros. Beleza, agora que eu tenho essas informações, eu uso esse diagrama aqui. Eu estou na realidade, 800. Eu quero achar a largura no desenho. Eu divido por 200. Então, eu pego, ó, 800, divido por 200. Está aqui, ó, essa é a continha. Vamos lá? Corta 0, 0, 0, 0, 8 por 2 dá 4. Pronto, acabei de descobrir que a largura é 4 centímetros. A largura é o segundo número, ó. 4 centímetros, só tem uma resposta. Já chegamos aqui. Gabarito, letra, Charlie.